Oi, gente! Aqui é a Ana Luíza, do Emid Books, e eu espero muito, muito que esteja tudo bem aí com vocês. Se tu é novo aqui, seja muito, muito bem-vindo. E hoje eu vim falar de um livro que ele é simplesmente necessário, ainda mais pra esse momento que a gente tá vivendo, né? Ele é muito, muito atual, apesar de não ter sido publicado esse ano, ele é muito, muito atual. Tudo isso que a gente tá vendo sobre o racismo, sobre essas mortes, isso que é tão terrível que tá acontecendo, né? Eu acredito que isso sempre tenha acontecido, mas que agora tá sendo gravado, tá sendo mostrado pra gente. E isso é muito terrível, dá uma sensação muito ruim. Quando a gente pensa que a humanidade tá melhorando, a gente vê que realmente sempre vai existir gente pra fazer as coisas ficarem difíceis pras outras pessoas, né? E isso é muito, muito ruim. E por isso eu quis trazer esse livro pra cá, eu queria falar dele pra vocês, que é O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas. Esse livro, ele foi publicado pela primeira vez em 2017, e aqui a gente vai conhecer a história da Star. E a Star, ela mora no gueto, então, lá acontece muito tiroteio, muita morte, assim, e tem tudo aquilo das gangues e tal, e ela mora lá com os irmãos e com os pais. Só que quando ela era criança, ela tava brincando na rua com uma amiga e passou um carro, se eu não me engano é de uma gangue, e atirou na amiga dela, isso ela era bem pequena. Então, quando isso aconteceu, e acontecia muitos tiroteios na escola que ela estudava lá, os pais dela decidiram colocar ela numa escola particular, fora do bairro deles, né? Então, ela acaba dividindo a vida dela entre o gueto com a família e os amigos, e a escola, onde ela também tem amigos. Tem o namorado dela, que os pais dela não sabem que ela namora com ele. Uma coisa que a gente nota logo no início, assim, do livro da Star, é que ela tem um diferencial. Porque muitas pessoas, assim, a gente mesmo, eu duvido que nunca tenha acontecido contigo, de querer se encaixar, de querer se sentir aceita, de querer se encaixar no padrão que é proposto. Isso deve ter acontecido contigo em algum momento, já aconteceu comigo, se não aconteceu contigo, meus parabéns. Mas acontece muito, muito, muito a gente ver isso. A gente quer interpretar um papel que muitas vezes não é nosso. E com a Star, sempre quando ela vai pra essa escola particular, ela tenta entrar em papel. Porque ela não quer agir como ela age no gueto, porque ela acha que assim eles vão, como é que eu posso dizer, eles vão discriminar ela, por ela viver no gueto. Então, ela tenta se encaixar em um papel diferente, quando ela vai pra essa escola, pras pessoas não verem ela como diferente deles. Porque lá eles são tudo riquinhos e coisas assim. Isso é o diferencial dela, porque ela não quer interpretar esse papel. A Star, ela só quer ser ela mesma, ela não quer se encaixar nisso. Ela faz porque ela acha que é necessário pra não sofrer com as outras pessoas. mas ela não quer se encaixar nesse papel. Ela não quer esse papel, ela só quer ser ela mesma. E isso é uma qualidade muito boa dela, gente. Acontece que no gueto vai ter as festas deles, de adolescente, assim, normal. E ela vai ir com uma amiga dela. E lá ela encontra o Calil, que é um amigo dela de infância também. E eles começam a conversar, só que nessa festa começa a rolar meio que um tiroteio, assim. Então, ela e o Calil entram no carro dele e eles vão embora da festa pra não se meter nisso. E um policial aparece e manda o Calil parar o carro. E quando o Calil para o carro, o policial manda ele descer, revista ele. E quando ele se agacha pra pegar um pente dentro do carro, era um pente e perguntar se a Star estava bem, o policial dá um tiro nele. E, assim, o Calil morre. E é quando o enredo da história realmente começa a acontecer. O que vai acontecer agora é que o Calil foi morto por um policial. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso tá na sinopse mesmo. E o Calil, ele vendia drogas. Ele não usava. Ele vendia porque a mãe dele era usuária de drogas. É ainda. No livro, né? E ele tinha que pagar as dívidas que a mãe dele deixou com as gangues. Porque senão iriam atrás dela, atrás dele e tal. Então, ele não conseguia emprego. Então, ele começou a vender drogas pra pagar essas dívidas. Mas, depois que o Calil morre, que a Star é a única testemunha, né? Acontece que é a manchete de todos os jornais isso. Só que não acontece nada com esse policial. E nas manchetes, eles faziam com que parecesse que a morte dele não foi uma tragédia por conta de que era suspeita traficante, sabe? Nunca era um noticiário dizendo o menino que foi morto por policial era dito o suspeito a bandido foi morto por policial, suspeito a traficante. Eles faziam isso como se a morte do Calil não tivesse sido uma tragédia. Isso é algo que dá muita raiva durante a leitura do livro. Principalmente porque a gente sabe que é verdade. A gente sabe que na nossa sociedade acontece muito isso. e como eu falei no início do vídeo nunca foi tão atual, né? Pelas notícias e pelas coisas que a gente tá vendo que a gente tá lendo na internet. Gente, é um tapa na cara. E realmente, assim, não é um livro pra te ler e ficar com o coração quentinho. Não é um livro pra te ler e se sentir bem. É um livro pra te ler e se sentir forte. Porque a força que a Star começa a carregar nesse livro ela começa a perceber que ela tem a voz dela e que agora é necessário ela fazer uso dessa voz é algo que nos toca muito. Nos toca da forma que a gente pode lutar contra isso. Muitas vezes a luta não é nossa mas a gente tem a obrigação como seres humanos de ajudar na luta das outras pessoas. Eu não tenho propriedade pra falar sobre racismo. Eu sei que não. mas eu acredito que todos nós temos a nossa obrigação de ajudar na luta pelos direitos de outras pessoas. Todos nós que acreditamos que todos têm seus direitos que ninguém é menos que ninguém. A partir do momento em que tu acredita nisso tu precisa ajudar na guerra das outras pessoas na luta das outras pessoas. A Star quando ela percebe a voz dela ela não cala mais. Ela vê que o poder de fazer justiça não está nas mãos dela porque as pessoas do gueto nem sempre conseguem fazer justiça mas que ela vai lutar até o fim porque como ela mesma disse no livro enquanto uma pessoa lutar ainda vai haver esperança. Então a força que ela traz para a gente toda essa luz que ela tenta levar para o mundo é uma luz que eu não sei vocês mas eu quero para mim eu queria muito conseguir levar uma luz como a Star levou no livro. Na minha opinião esse livro tinha que ser leitura obrigatória em todas as escolas. Ali os pré-adolescentes e adolescentes já tinham que ler esse livro. A gente tem que saber da situação da nossa sociedade da situação que o mundo passa e a luta que outras pessoas passam para a gente se colocar no lugar delas e tentar travar essa luta em conjunto. Então O Ódio Que Você Semeia é um livro incrível é um dos meus favoritos de todos os livros que eu já li é um dos meus favoritos. Tem filme não tem na Netflix mas se procurar em algum site de filmes provavelmente vai encontrar já fizeram um filme desse livro e o filme é tão incrível quanto o livro. A partir do momento em que a Star levanta a voz dela muita gente tenta calar isso tanto as pessoas do tráfico local quanto os policiais e as pessoas que estão julgando sem saber de nada que leram lá suspeito a traficante foi baleado por policial suspeito a traficante sendo que no momento o policial não encontrou nem droga e o Calil estava desarmado ele se abaixou para pegar um pente e não aconteceu nada com aquele policial é uma coisa que dá um ódio muito grande eu não sei em vocês mas em mim dá eu tenho muito muito ódio nessas coisas e a gente sabe que é uma coisa tão verdadeira e ver a Star lutando as manifestações começando dá uma luz para a gente sabe e não é uma história bonita simplesmente é uma história que a gente tem que ler porque nem todas as histórias que acontecem no mundo são histórias bonitas a grande maioria das histórias que acontecem na nossa sociedade são histórias de luta histórias de dificuldades histórias de guerras sociais entre as pessoas e muita muita história de derrota a Star ela é luz no livro ela é luz para a família dela apesar de que nem todos acham certo ela ter essa voz ela colocar essa voz para fora que a gente sabe que pode ser muito perigoso ela não desiste e ela vai sempre lutar bom gente esse é o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se gostou compartilha com os amigos deixa o like se inscreve no canal foi feito com muito muito carinho esse vídeo eu espero que toque um pouquinho o coração de vocês essa história e leiam esse livro porque ele é incrível é necessário e é fundamental para as pessoas um beijo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.